Eu não sou a ela, sabia? O que? Maria me contou da Sara Ellie Olha que Ellie, esse assunto é muito delicado Sinto muito pela sua filha de ouro Mas também perdi pessoas Você não faz ideia do que é melhor Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram Todo mundo, menos você E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa Porque na verdade eu teria mais medo Tem razão Você não é minha filha E com certeza eu não sou seu pai E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.